A comunidade Terra-Sol fica entre os bairros Pirâmide e Alphaville. Nunca foi reconhecida como bairro. Talvez por isso não receba os benefícios que devia. O primeiro de todos, o reconhecimento e definição de território. Até hoje, os moradores não sabem se fazem parte da Raposa ou de Passo do Lumiar. Enquanto isso, os serviços públicos vão fazendo falta. Como a instalação de um sistema de drenagem. Assim, quem sabe, depois de nove anos, o seu José não veria mais a rua alagada como está hoje. Então, eu tenho uma do jeito só. Então, eu acho que acredito que nós aqui não somos tão dos piores no mundo. Que nós não possamos também ter uma horinha para nós vivermos calmos, certo. Pelas estradinhas para a gente andar. A reclamação do seu José se repete pelas demais ruas do Terra-Sol. Na rua onde mora a Tatiane, tem um agravante. Um fio de alta tensão arrebentou e tem proporcionado riscos sérios. As crianças ficam brincando naquela árvore ali, o fio já está descendo. E nós já ligamos para a Semar para ajeitar o problema desse fio. Elas vieram ajeitar, mas não ajeitaram o problema maior, que é o fio que está arrebentado. A energia já normalizou? Já, normalizou. Mas o que nós queremos que eles ajeitassem é o fio que está quebrado. Por causa das crianças que moram aqui, elas brincam. E aqui nesse bairro tem muita criança, muita criança mesmo. E elas brincam debaixo daquele fio bem ali. E é um perigo para cada uma dessas crianças que moram aqui. Esta senhora lamenta a situação e cobra melhorias no bairro. Nós pedimos a isso, a Raposa, a prefeita de Raposa, que ela venha reparar o bairro onde ela andou a pé caminhando, pedindo voto. Todo mundo elegeu, é aqui, nunca mais ela pisou o pé. 2019 está chegando, vem bem aí. Eu estou reclamando como eleitora, votei e estou aqui esquecido. Estamos aqui, a merceda, a lama, sapo, cobra, vem dentro das casas, por causa desse terreno vazio aqui. Cobra cascavel que vem aqui, cobra cascavel que vem aqui, nas casas. Outro dia, bem aqui na casa do meu filho, bem aqui tinha uma cobra dentro de casa. Dentro de casa, porque a gente está aqui esquecendo, eles não estão nem aí. Ela está lá de boa, na cama dela confortável, entendeu? Ela não está aí com ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.